A Fazenda GM Agropecuária no município de Matinha, região da Baixada, abriu as suas portas mais uma vez e fez realizar a 22ª edição do Dia de Campo. Uma oportunidade para criadores da Baixada e do Maranhão melhorar a genética e a qualidade dos seus rebanhos. Nós estamos conhecendo pela GM, eles que trouxeram essas coisas aqui para a nossa região aqui, melhorou, melhorou muita criação aqui da nossa região. O Dia de Campo da GM já é uma referência em qualidade dos animais oferecidos no Maranhão e traz gente de todas as partes. Sou da região de Codó. Penalva. E para quem já é cliente e conhece, a referência para os que estão chegando. Já sou cliente aqui da Altevi, já fiz compra com a Altevi aqui e indiquei para ele. E em razão disso a gente veio cá olhar, ele se agradou, escolhemos uma tourada aí que você está vendo aí. Quantos? Doze touros. Doze touros, né? Doze touros, né? Doze touros. Qual é a qualidade? Qualidade? P.O. não tem o que se dizer em termos de qualidade, né? A tourada P.O. é de uma referência excelente. E a indicação para ele daqui é em razão da qualidade do gado que o Altevi vende, né? O amigo Sebastião Sampaio, ele é fazendeiro, é conhecedor e está me trazendo para uma das melhores praças de reprodução da raça Nelore no estado do Maranhão. P.O. é o seguinte, eu estou começando agora e eu espero fazer, está fazendo uma boa aquisição. Esse trabalho de querer mudar a triste realidade do rebanho da região começou há 22 anos atrás e tinha uma realidade muito triste. Antigamente era o gado criado no campo, tá? Que não existia um garrote específico, muitas vezes era filho cobrindo mãe e aí nasciam os bezerros que baixam por chegar no máximo 160 quilos. Hoje estão desmamando com 120 quilos, praticamente. Então mudou, o gado da região da Baixada mudou e nesse ponto me sinto orgulhoso de ter sido pioneiro nessa mudança. Criadores como o senhor Luiz Carlos e sua esposa Dona Maria do Socorro, que acompanharam desde sempre, sabem como era e como começou. O nosso trabalho aqui de gado era pouco. Sem ter reprodutor, o que nós precisávamos era um reprodutor, gadinho pequeno. E aí ele chegou aqui, está fazendo 22 anos, aí começou, né? Uma grande vitória que o senhor Altevi trouxe para cá, para a Matinha, né? E para a região da Baixada também. Para a região da Baixada, justamente. Então isso para nós foi uma grande alegria, porque aqui não existia essa criação de mistura de gado e qualidade, né? Então depois que ele trouxe, aí todos os pequenos criadores, todos já têm esses gados de melhor qualidade, né? E todas essas mudanças que foram trabalhadas e realizadas ao longo desses anos no Maranhão, hoje tem o reconhecimento de quem conhece. O Altevi realiza esses eventos aqui há vários anos. E sempre teve como foco o criador da Baixada Maranhense. E eu acho que isso é muito importante. Você falou, importante para o Maranhão, mas muito mais importante para a Baixada, que é uma região especificamente reservada, com características próprias. E o Altevi, como bom filho da Baixada, realiza uma festa belíssima, com animais de muita qualidade, já rodeia os currais e as cocheiras. E é uma oportunidade sem igual para o criador dessa região adquirir animais de altíssima qualidade. O Altevi tem uma qualidade de animais muito grande. Ele é um dos pioneiros no Maranhão, no melhoramento genético, da raça Nelore, da raça Guzerá. Então, é uma coisa muito importante o dia de campo. E de criadores da região que reconhecem as mudanças realizadas no rebanho da Baixada e do Maranhão. O que está sendo feito aqui é expandir as nossas pequenas propriedades, como nós temos em Pinheiro, em região. O importante é você melhorar a genética de gado, né? Esquecer esse nosso gado de embaixadeiro e investir na genética, com certeza você vai ter bons produtos futuramente. Vamos sempre procurar melhorar também os nossos animais de melhor qualidade. Eventos que têm o reconhecimento e a participação de grandes empresas, como a Matsuda, que ajuda na realização do encontro. Para a Matsuda, com certeza, é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de fazer parte do programa nutricional dessa fazenda. Para nós é um prazer imenso fazer parte desse evento. E de quem trabalha na fazenda há muito tempo e se encanta com a qualidade dos animais. Como é trabalhar num grupo genético? É bom demais, achei bom demais. Gosta do que tu faz, vô? Sempre gostei. Trabalhava com meu pai, tomava conta de coisa do meu pai, eu sempre gostei, fiquei invocado com o negócio de vaqueteiro. E aí, com esses animais de qualidade, então? A gente ainda fica mais bonito, trabalha mais bonito ainda. É bom, é educar felicidade, os animais bonitos, bons, de boa qualidade. Dentre os muitos pontos que chamam a atenção a partir da instalação da fazenda GM aqui na região da Baixada, é a mudança do tipo de rebanho. Animais como esse, dois anos, 800 quilos. O resultado de todas essas mudanças que vêm acontecendo ao longo de todos esses anos é motivo de orgulho e satisfação para quem começou e acompanha todas essas mudanças. Como é que o senhor se sente as pessoas falando das mudanças, mudança radical, a partir da chegada do grupo GM em Matinha? Cara, eu me sinto orgulhoso e cumpri o meu papel, que é trazer gado, o sangue limpo, o sangue zebuíno, que está sendo usado no Brasil todo. Hoje o garrote que eu estou vendendo aqui, está sendo vendido em Uberaba, o irmão dele, em Mato Grosso. Tudo começou com as mudanças de trabalho no gado. E será que tem novidades? Comecei a criar gi há cinco anos atrás e comecei a fazer a girolanda. Então eu estou cruzando o holandês com a giro, o holandês com o gusera, que faz o gus holanda, que é um rústico, que dá leite e estou começando a vender. Então daqui a uns três anos vai ser uma bacia leiteira aqui na Baixada, proveniente de bezerras que são vendidas aqui. Estou vendendo tudo meio sangue, holandês com giro. Então são vagas que vão dar 20 quilos de leite por dia, 18 quilos. Dependendo da complementação alimentar que ela tiver, ela pode chegar até 30 litros por dia. Depois foi o peixe. Hoje a região da Baixada é a maior produtora e exportadora de peixe do interior do estado. Em 91 eu montei um laboratório aqui, em 96 eu comecei a fazer engorda. As pessoas vinham olhando o resultado. Hoje não tem uma casa aqui nessa região que não tenha três, quatro, cinco, seis tanques. Então mudou, melhorou e muito o faturamento das famílias em função do peixe. E agora, qual será o mote da vez para o visionário Altevi Mendonça? A minha próxima agora é açaí. Açaí que hoje é o ouro negro, que o mundo todo está consumindo e só nós aqui produzimos. Nós aqui do norte. Aranhão, Pará, Amapá e Amazonas. E tem o mundo todo consumindo. E não tem produto para exportar. Tem muito pouco. Até porque o nosso povo come muito também, né? Eu já estou com 85 hectares plantados, 85, 15 já produzindo, estou vendendo já. E 70 para produzir daqui o ano que vem, daqui a dois anos, porque esse açaí é um açaí que é a Embrapa do Pará, que a gente fez a seleção e ele começa a brotar com três anos. E para mostrar a potencialidade do cultivo do açaí, o professor e pesquisador da Embrapa do Pará fez palestra para os criadores, empresários e empreendedores da Baixada e do Maranhão e confirma. Você tem três espécies de açaí no Brasil. Você tem Euterpe oleraceae, que é essa daqui. Você tem Euterpe edulis, que é a região sudeste do Brasil. Você tem Euterpe edulis, que é a região da Amazônia Ocidental. São três espécies que ocorrem no Brasil de açaí. Você tem um período que tem muito açaí, que é de julho a dezembro, e um período que tem pouco açaí, que é de janeiro a junho. Você imagina, na safra do açaí, você tem R$ 25,00, R$ 20,00, R$ 25,00 a lata de 15 quilos. Na entre safra, é briga no vero peso por R$ 120,00. O açaí vai ter que migrar. A AGM está na frente, no sentido que já migrou, está produzindo açaí e vai produzir açaí na safra, na entre safra. É a única maneira de você normalizar a sazonalidade, essa fase de safra, é você plantar o açaí em terra firme e corriga açaí. Afirmo para você, como pesquisador e produtor, não existe cultura que te dê maior rentabilidade econômica do que o açaí. Modalidade nova que já empolga os criadores da região. Lembram da dona Maria do Socorro? Gostei muito, me interessei muito na plantação da jussara. E a senhora já está plantando jussara? Comecei com os pezinhos. E de técnicos conhecedores da região? O açaí, como é uma espécie de uma planta, que se adapta muito bem a essas áreas que tem um fator hídrico bem elevado. E no momento está se despontando com o cultivo do açaí. Novas oportunidades para as pessoas, para os empresários rurais da região. E com isso, com certeza, futuramente será um novo mercado e uma nova atividade para esse bachadeiro que sobrevive aqui na região. E para acabar de uma vez com a dúvida dos consumidores dessa delícia, qual é a diferença da jussara para o açaí? Nenhuma. E para acabar de uma vez com a dúvida dos consumidores dessa delícia, qual é a diferença da jussara? E para acabar de uma vez com a dúvida dos consumidores dessa delícia. E para acabar de uma vez com a dúvida das delícia.